Vamos, vamos! BTV! Labrador! Perigos do pântano É tão divertido! Ah! 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 Certo! Ah! 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 Cadê o ursinho? Pra onde ele foi? Alô, detetive labrador falando Detetive labrador, o ursinho sumiu Por favor, ajuda a gente Pânico, crianças, estamos a caminho Detetive labrador, estávamos caçando borboletas aqui e o ursinho desapareceu de repente O quê? Caçando borboletas num pântano? Isso é perigoso O pântano é um lamaçal Viram? Podem afundar se não tomarem cuidado Está correndo perigo Nós vamos encontrá-lo, vão pra casa agora, crianças Tenham cuidado Dobby, pegue isso Pode ser perigoso, use isso pra procurar O senhor Vamos nos separar Cuidado onde pisa Aqui tá Ursinho 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 Ué, cadê ele? Ursinho Por que que eu tô ficando mais baixo? Eu tô afundando no pântano Fique calmo, fique calmo Se posso Se posso Socorro 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 Dube, fica calmo Tente ficar parado ou vai afundar mais Pegue esse galho Vou puxar você Foi tão assustador Foi tão assustador O que que é isso? Ah, é a rede de caçar borboletas do ursinho Parece que ele foi por ali Rápido, vamos Ursinho Essa não, o chão é muito macio aqui Veja as pegadas do ursinho Ele deve estar mais adiante Aqui é seguro Por aqui Socorro Me ajude Por ali Socorro Ursinho Detetive labrador Me ajude, por favor Ursinho, não se mexa Ou vai afundar mais Você tá indo bem Vamos tirar você daí Tobi Amarra isso na cintura Tome cuidado Não tenha medo Peguei você Detetive labrador Essa não É um redemoinho Cuidado Vamos sair daqui Isso é um redemoinho Está aumentando Cuidado Já sei Tobi Enganje naquela arma Com o seu chaco Pode deixar comigo Estamos seguros agora É tão assustador Nunca mais vou brincar num pátano Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Pântanos são muito perigosos Não cheguem perto Nem brinquem neles Se afundarem no pântano Não entrem em pânico E não se mexam Ou vão afundar mais Tentem se deitar Pra afundarem menos E gritem Pedindo ajuda Por favor Lembre-se disso